Salgueiro, força e pira, aplaude essa emoção De corpo e alma, na palma da mão Levando as galeras a lutarem com firmeza Pela paz nos bailes que curtiam uma beleza As mulheres lindas que tem no Brasil Fonte de riqueza, quem provou já viu Que não existe nada igualável no país Nem ouro e nem a prata faz um homem mais feliz Olê, olá, salgueiro vem com pira E a força vai chegar, iê Eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro, força e pira, ninguém pode parar No jogo do pecado eu vou arrebentar Nesse trem fantasma eu vou me acabar